Eu já tenho quase 900 gols. Não dá pra chegar no negão, mas é uma coisa maravilhosa. Tipiara, bola pro Cláudio Adão. Trabalhou, Cláudio Adão, penetrou, ajeitou e bateu. Gol do Cruzeiro, Cláudio Adão. Cláudio Adão também reclamando. Heriberto bota na área, Cláudio Adão dividiu o Valdir. Gol! Cláudio Adão faz a festa no Minerão. Baluta aí outra vez, toca pra Douglas que chuta prensado, quer ver? Olha aí, mas a bola fica com Cláudio Adão que completa. Mais uma vez o gol de Cláudio Adão para o Cruzeiro. Cruzeiro 2, Inter 0. Agora o lançamento é pra careca que vai a linha de fundo. O Inter fica no desespero. E quem é esperto fica com a bola. Cláudio Adão mais uma vez. Artilheiro que artilheiro não falha. Aí de novo, gol de Cláudio Adão pra você curtir. Cruzeiro 3 a 0 no placar. De baixo do gol, né? Heriberto, Cláudio Adão, virou pro careca, boa bola. Ajeitou, botou na perna direita, levantou. Cláudio Adão! Aos 41 minutos do primeiro tempo, Gil avança pela direita e cruza. Cláudio Adão, de cabeça, confere. Cruzeiro 1 a 0. Veja por outro ângulo como foi bem colocada a cabeçada de Cláudio Adão. Agora repara esse lance. Cláudio Adão recebe o passe de Gil, ameaça uma bomba. Rafael cai, olha só. E ele toca por cobertura. Que golaço, que golaço do Cláudio Adão. Repare como Cláudio Adão recebe o passe, levanta a cabeça, parte pra área e com a ginga dos craques, deixa Rafael sentado, sentadinho, enquanto a bola entra. É Cláudio Adão do Cruzeiro, o artilheiro da rodada, o artilheiro da Copa. Vamos nos aproximando dos 40, tá aí o Cláudio Adão. O time jogou impressionando o segundo tempo todinho, o Internacional. E na prorrogação, deram sorte.